Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O Overampton X Crystal Palace. Onde assistir horários de jogo hoje, 25-04, pela Premier Leag e Theans Overampton X Crystal Palace, jogam a 33ª rodada da Premier Leag nesta terça-feira. O jogo é às 15h30CT no Molineux Stadium 1 em Overampton, Inglaterra. Confira os horários, e onde assistir ao vivo. Onde assistir o Overampton X Crystal Palace ao vivo, o Overampton está em 14º lugar na Premier Leag com 9 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. Os últimos jogos trouxeram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Crystal Palace está em 12º lugar na competição e tem 9 vitórias, 10 empates e 13 derrotas nas últimas rodadas, o time acumula 3 vitórias, 1 empate e 1 empate uma derrota. Prováveis escalações. O Overampton, Sá, Semedo, Kilman, Dawson e Bueno, Sarabia, João Gomes, Rubem Neves e Matheus Nunes. Matheus Cunha e Podência. Engenheiros Julen Lopetegui, Cristal Palace e Junston e Ward, Andersen, Gei e Mitichel Shlup do Coreia e Ezio Lise Mateta e Aiel Engenheiros Roy Odigson. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador, para continuar navegando sem interrupções. Romy, que já jogou pelo time do Pará, agora joga pelo maior rival do timão. O jogo decisivo de quarta-feira, pode render ao Leão 3,3 milhões de reais.